Ai, ai, mais uma das histórias pra contar. Experiências pra colocar no currículo. Foi muito legal ver como eles são muito profissionais. Os caras são muito profissionais. Tem algo bem estranho acontecendo aqui. Que tem sirenes ligadas aqui dentro o tempo inteiro. Isso nunca acontece. Essa última foi sirene de bombeiro, mas... O vice-sirene de polícia também. Bombeiro aí, ó. Vindo. Será que tem um incêndio? De novo. Dois, ó. Dois. Um aqui. Nossa, e será que é aqui? Meu Deus. Digamos que eles são barulhentos, né? Olha o outro. Meu pai eterno. O que tá acontecendo? Mais um. O quarto. O que tá acontecendo? Tem uma polícia ali. Gente, o que tá acontecendo aqui? Cadê a câmera? Cadê a câmera? Cadê a câmera? Cadê o que aconteceu? Não sei. Tá rodeado de polícia e bombeiro. Tô entrando aqui no prédio, gente. É legal. Agora sim tem a linha de incêndio. Dê ouro, gente. Acho que temos... Devemos deixar o bairro? Não, só vou deixar o bairro. Ok, obrigado. Oh meu Deus, está cheio de bombeiro aqui, gente. Não sei. Ele se mandou para 100 pessoas? Sim. Tirei. Tirei. Aqui, aqui, indo do lado. É assim. Sente o vizinho, o vizinho do lado. Mas ele disse que nós somos bairros. Ah tá, mas bem como? Vocês estão com isso. Tá, tá. Eles disseram que nós estamos bem aqui, que não precisa a gente sair, mas tem um cheiro forte. Plástico, né? Derretido. É engraçado, tem caminhão do bombeiro. Nunca tem aqui. Vem aqui para a sacada. Ah, um caminhão do bombeiro. Legal. Dois, três, quatro, cinco. Pararam aqui na frente e aqui do lado, meu Deus. Sim, mas eu preciso muito de cheiro agora. Mas tem gente no evacuador, já tem que ir lá embaixo com a população. Pois é, mas ele disse que a gente não precisa. Então por que eles estão ali? Porque eu acho que são os do apartamento. Não, tem mais gente, tem mais gente diferente. São os brasileiros. São? Ali embaixo, sim. Ah, bom. Então pode ser que eles não tenham conversado. Agora eu acabei de me dar conta que eu não sei onde o meu filho está. Tu se dá conta? Estou assistindo. É. Léo? Ah, tu está aí? Eles não deixam subir? Uma das coisas que eu estou fazendo na minha vida era pegar a informação. Daí eu fui ver a casa. Eram dois vezes que eles estavam cozinhando o ovo. E eles queimaram o ovo. Começou a pegar o fogo e deu o alarme. Ovo? Quem queima um ovo? Não sei, eles. Mas tem cheiro de plástico. Ah, deve ter pego fogo. Deve ter pego fogo mais ali. Deve ter um cheiro ruim. Eles já foram embora. Vamos ver se está acontecendo alguma coisa. A vizinha. A vizinha está aí varrendo ali fora dela. Varrendo. Varrendo o quê? O chão. Ela nunca faz isso. Ela nunca faz isso. Já é a terceira vez que a gente enfrenta essa situação com um bombeiro. Teve uma vez um hotel que nós estávamos como turista aqui. Que no meio da madrugada começou a tocar o alarme de incêndio. E eu tenho filmado também. Essa não está no canal. Mas eu tenho filmado também. E a segunda vez foi a do Walmart. Vejam que tem esse vídeo que é muito engraçado. Nós rimos muito. Parece assim. Nossa. Fomos evacuadas por um incêndio no Walmart. Não. Esse é o título mesmo. Só que é muito engraçado. Porque a gente só riu. Aí como eu digo sempre. Eu. Na mesma hora. Eu entro no modo instinto de sobrevivência. E aí eu localizo saída. Ok. Está todo mundo ok. Está todo mundo aqui comigo. Está todo mundo seguro. As pessoas também ao meu redor. As outras. Mesmo os desconhecidos. Vejo que está tudo ok. Aí eu entro no modo zoeira. Aí eu penso. Não acredito que isso está acontecendo comigo. Tem um alarme de incêndio aqui. Que às vezes toca por qualquer fumacinha que dê aqui. E toca. Então tem que cuidar para não deixar acumular até a fumaça. Porque toca. Só que não tocou hoje. E aí por isso que eu até. Quem estava acompanhando nos stories do Instagram. Viu isso né. Eu estava lá. Oh interessante. Um caminhão do bombeiro. Mas que engraçado. Tanto barulho. Porque a gente escuta bastante aqui. Mas eu estava vendo que era interno aqui. E eu. Engraçado. Tanto barulho aqui dentro. Aí vim aqui para fora olhar. E outro barulho. E outro barulho. Até na hora que eu fui filmar. Não consegui pegar muito bem. E aí quando eu vi. Eles estavam se aproximando. Eu. Ah. Que interessante. Eles parados aqui. Quer ver que vai ser aqui. Quer ver que vai ser aqui. E aí eu comecei a ver eles saindo. E entrando no meu prédio. Não pode ser. Eu não estou sentindo cheiro. Não pode ser. E aí. Quando eu gritei para o Léo e a Bela. A Bela falou isso aí. Não tem nem alarme. Não pode ser aqui. Mas não sei o que ela estava pensando. Se era algum engano. O que. E aí eu olhei ali para baixo. E estava todo mundo ali. Os vizinhos todos ali embaixo. E eu. Meu Deus. Será que eu tenho que sair. Aí saí ali para fora. Aí quando saí ali para fora. Eu senti o cheiro mesmo. Aí tinha um cheiro assim. De plástico queimado. E aí eu falei com os bombeiros. E vários subindo. Falei com vários. E vários disseram a mesma coisa. Não. Vocês estão ok. Podem ficar. E aí eu vi eles entrando. E indo em cada apartamento. Assim. Eles iam sentir o cheiro. Para ver se eles identificavam. E eles até assim. Pararam no meu. Eu. Ficou assim. Aquele momento assim. Ó. Eles me encarando. Eu encarando eles. Eu disse. Não, não. Está tudo ok aqui. Mas. Não ia adiantar nada. Eu falar que não era aqui. Eles iam passar por cima de mim. Se eles achassem que fosse aqui. É aí que eles foram no meu vizinho aqui. Eles disseram. É aqui. E aí entraram. E aí. Nossa. Eles tinham todos os equipamentos. Vocês viram, né? Pé de cabra. Não sei. Eles trazem tudo junto. Tudo junto. E. Ficaram. Em vários ali. Mas eram muitos. Mas muitos. E. Até. Ver que estava tudo seguro, né? E aí agora já foram embora. Agora. Não tem mais nada. E está tudo ok. Mas. Fica a experiência, né? E. E o aprendizado. Ah. E uma coisa que eu aprendi agora. É. Mantenha. Seus filhos. Seus bichos. Todas as vidas que estão sob sua responsabilidade. Ao mesmo tempo debaixo dos seus olhos. Porque o Leonardo desceu. E ele estava lá embaixo. Seguro. Mas aí a Bela se deu conta. Cadê o Leonardo? E eu. Leonardo. Leonardo. Aí eu fui passando ali. Não sei o Leonardo. Meu Deus. Cadê ele? Aí que eu voltei lá. E encontrei ele. Bonitão lá embaixo. Os bombeiros não deixavam mais ele subir. E. Ele estava seguro, né? Mas. Vai saber. Uma dessas podia ter se perdido. Mas. Eu. Eu estava mais preocupada com a gata. Eu. Eu tinha me preocupada com a gatinha. Que estava. Enfiada. Trinta e seis horas. Dentro dos armários. Da casa. E que eu não conseguia tirar. E aí eu pensei. Bom. Felizmente. Eu recém consegui tirar ela. E coloquei ela dentro do closet. Ela tem uma caixinha lá. E eu pensei. Eu consigo colocar ela dentro da caixinha. E descer correndo. As. As escadas são abertas aqui. Então. Não ia ter problema. Assim. De ficar fechado. Num lugar fechado. Né. Ia ser fácil evacuar. Eu sabia disso tudo. Mas. Eu me preocupei com a menorzinha. Que era a gatinha. E o meu filho me fugiu. Mas. Tá tudo o que pessoal? Tudo o que? Só história pra contar. Pra quem quer ouvir mais as nossas histórias loucas. Se inscrevam no canal. E curta esse vídeo. Tá? Compartilhem com os amigos. Até mais. Tchau. 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 Tchau.